Boa tarde pessoal, beleza? Nesse vídeo curto, quero apenas conversar um pouco com vocês pra definir o que eu pretendo, o que eu espero do meu canal. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de ser famoso, de ser youtuber de sucesso, nada. Apenas por hobby, eu quero estar mostrando um pouco da minha cidade, do meu estado. Pra quem não sabe, eu moro em Rondonópolis, Mato Grosso, e atualmente estou com uma Bró 160. Quero gravar, filmar meus passeios, meu dia a dia, um pouco da minha rotina. Então é isso aí pessoal. Devagarzinho a gente vai crescendo, vai melhorando condições de filmagem, melhorando edição. Vai aprendendo, né? É isso aí pessoal. De qualquer forma, espero que vocês gostem. Qualquer sugestões, críticas, são bem-vindas. Beleza? Tamo junto pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa é a fauna do nosso Mato Grosso. O alto em meio a gente cruza com algum animalzinho. Se inscreva no canal. 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 E aí